Bom dia, boa tarde, boa noite para os Coruja Boa Madrugada. Estou saindo de serviço aqui agora, em Dores do Rio Preto, que é o município vizinho de Uguaçuí. Fica aí a 32 km. Então assim, como eu tenho viajado pouco de moto, vou aproveitar esse percurso entre Uguaçuí e Dores, quando eu vier trabalhar de moto, para estar fazendo alguns vídeos e batendo um papo sobre duas rodas. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu li recentemente um livro, que o título é A Felicidade é Inútil. Se eu comprei esse livro, eu achei o título curioso. Mas no decorrer do livro, até que é bacana, é uma boa experiência. Vou, sei lá, tentar passar para vocês aqui, alguma coisa que eu absorvi nesse livro, alguma experiência que eu pude estar tirando como alguma conclusão. Assim, o ser humano, segundo a autora, pelo que eu entendi algumas coisas, se o ser humano, no modo quase que em geral, está sempre em busca da felicidade. Se ninguém é feliz o tempo todo, 100% do tempo. Então digamos, é uma pessoa que trabalha, se não tem uma moto, não tem um carro, e o sonho dessa pessoa é adquirir uma moto. Vamos começar por aí. Estamos trabalhando, juntando dinheiro, o seu sonho é adquirir uma moto, digamos uma Tenerife 250, que é a moto que eu estou aqui atualmente. Então essa pessoa, quando ela conseguir juntar esse dinheiro e adquirir essa moto, essa pessoa, nesse dia, vai estar o que? Feliz. Então a aquisição da moto, a realização daquele sonho, tornará essa pessoa, naquele dia, naquele momento, uma pessoa feliz. E nos próximos dias também. Só que aí vem aquele porém. Isso não se aplica a todos, mas a grande parte das pessoas, dos seres humanos. É quase uma coisa natural. A pessoa, quando passa o tempo, começa andando a moto, aí começa a pensar o que? Os meus amigos têm uma moto mais potente que a minha. Então quando eu vou viajar, posso ficar para trás, vou querer uma moto que corre mais. Então assim, aquela aquisição, que era o sonho da pessoa, e que ela ficou extremamente feliz, quando ela não conseguiu, com o passar do tempo, vai deixando de proporcionar aquela felicidade que a pessoa estava em busca. Então a partir do momento que ela conseguiu adquirir aquilo que tornaria, digamos aí, feliz, então a sua busca pela felicidade, digamos, que acabou. então muitas vezes as pessoas adquirem um bem que fará ela feliz, mas porém, com o passar do tempo, começa a botar alguns imbecilhos ou defeitos naquilo que ela adquiriu, e aquela felicidade vai deixando de existir. Então, vamos voltar, por exemplo, na moto. A pessoa adquiriu a moto? Ah, achei essa moto um pouco fraca, a moto não corre, não dá para montar a velocidade cruzeira, 140, 150, ah, chega em subida, a moto é isso, a moto é aquilo, ou se não poderia ter alguma coisinha ali, uma coisinha aqui, um acessório e tal. Então, começa novamente a querer adquirir algumas coisas para, digamos aí, almejar aquela felicidade novamente. Ou, começa a fazer o quê? Ah, não, pegou a moto, ah, não, estou com essa moto de 250, tem ali. Aí começa a almejar uma moto de 400 cilindradas, ou de 500. Aí quando pega aquela moto, às vezes começa a almejar uma moto de 700 cilindradas, 900, de 1000. Então, vai se tornando assim um ciclo. Então, a pessoa está sempre almejando algo para estar feliz, e quando alcança aquela coisa que ela está almejando, então, parece que a sua busca pela felicidade perde sentido. Ah, almejou, alcançou, então, não tem nada mais além que ela estava em mente, então, aquilo às vezes deixa um pouco de fazer sentido para essa pessoa. Então, o ser humano tem disso. Eu falo isso porque também eu já fui assim, até recentemente, ou até, digamos aí, nos dias atuais. Só que, de um tempo para cá, a minha mente, minha cabeça está mudando completamente, em relação a muitas coisas. igual a minha primeira moto, digamos aí, eu tinha uma Comet GTR 250. Quando eu comecei mesmo a ficar entrando no mundo do motociclismo, motociclismo, então, era uma moto que atendia, digamos assim. Só que os meus amigos, tudo tinha moto 4 cilindros na época. Moto 600, 750, mil, tudo 4 cilindros. Então, aí eu passei ao meu jogo com uma moto 4 cilindros. Meus amigos tinham aquela moto, eu não tinha. Então, a gente saiu para o rolê, para o evento, todo mundo de 4 cilindros, e eu numa moto bicilíntrica, 250. Então, ao invés de eu estar feliz com a minha moto, aproveitar aqueles momentos que ela me proporcionava, apesar da moto ser boa, toda vez que eu ia sair, eu ficava o que? Pensando na moto dos outros. Pô, eu tenho que pegar uma moto maior, eu tenho que comprar uma moto maior, eu tenho que comprar uma moto maior. Aí até que tive a oportunidade de pegar uma Reabusa 1300. Peguei a Reabusa, uma baita moto, aí é lógico, quando eu adquiri, fiquei feliz? Fiquei. Eu estava com a moto 4 cilindros, 1300, andava bem. Só que junto com a moto, na época o que? Veio as despesas maiores também. Automaticamente, igual o pneu da minha Comet, era 300 reais, 250 na época. Quando eu fui comprar o pneu para Reabusa, paguei quase 900. e um pneu. Na Comet o pneu durava de 15, talvez 15 mil km. Na Reabusa durava 7. O consumo da Comet era 20 e poucos por litro. Na Reabusa fazia 13, 12, 9, depende do tocado. Então, em busca daquela felicidade, digamos, dos 4 cilindros, quando eu alcancei essa felicidade, digamos assim, então, junto com ela vem outras coisas. Até que passou o tempo, acabei vendendo a Reabusa. por outros motivos, quando eu tinha Reabusa, andava muito com o Garu, então ia fazer viagens longas. Estava desconfortável para mim e para minha namorada na época. Então, assim, é isso, mais ou menos, que o livro fala. Vou dar um exemplo lá para o autor, o autor, a pessoa sempre quis ter um áudio. Beleza, trabalhou, pô, comprou o seu áudio. Pô, está super feliz. Adquiriu o seu sonho. Então, naquele dia da aquisição, a pessoa está feliz. Mas, como passa o tempo, o cara começa a fazer o quê? Ah, não, esse áudio meio, é bonito, mas poderia ter um, um áudio maior, um áudio 17, uma roda 20. Então, toda vez que ele olha para o carro, está ali com uma roda 15, digamos aí, mas, ao invés de ele ficar feliz por ter comprado aquele carro, ele começa a se sentir incomodado porque o seu carro não tem uma roda tal. Então, ele vai batalhar, não dá dinheiro para comprar um áudio 20, botar no carro dele. Quando ele comprar esse áudio 20, vai estar feliz. Vai botar uma roda tal, começar a andar, vai se sentir feliz. quando ele passa o tempo, vai inventar outra coisa. Ah, meu carro poderia ter X coisa. Então, ele vai ver alguma coisa que não tem no carro dele e vai querer colocar às vezes. Então, assim, está sempre em busca de alguma coisa, digamos aí, para alcançar a felicidade. Então, faça o seguinte, seja feliz e o que você tem. Se você tem dinheiro para comprar uma moto de 150, compra para a moto de 150, coloca no assolto e vai ser feliz. Curte a moto, curte o momento, curte os lugares que a moto possa te levar. Então, é isso que às vezes importa em nossas vidas. Mas, você está com dinheiro para comprar 150, ah, mas eu quero uma 250, eu quero uma 500. Você não tem aquele dinheiro. E às vezes, para você interar com o dinheiro, digamos que vai demorar muito tempo ou não tem como você interar esse dinheiro. Então, você não abre a mão da sua felicidade por algo que às vezes você não sabe se vai conseguir. Porque, se for amanhã, ninguém sabe. Hoje estamos aqui, amanhã talvez não. Então, é lógico, você não vai viver loucamente no presente. tem que pensar no futuro, se preocupar com o futuro. Mas, também, a pessoa não pode se preocupar somente com o futuro e deixar de viver o presente. Então, viver uma vida no presente almejando só o futuro. E, às vezes, abrir mão de alguma coisa que você poderia ter hoje no presente que poderia lhe trazer a felicidade que você busca e que você deixe de adquirir. Por quê? Porque você está preocupado somente com o futuro. Aquela aquisição futura. que você passa dessa para melhor sem viver o futuro e sem ter vivido o presente. Então, se tem condição de adquirir alguma coisa que você almeja no presente, adquira e vai ser feliz. Essa chave aqui tem que ficar esperto com ela. Quando eu comprei, o cara comentou essa moto é essa maneira. Você está andando por dentro, a chave sai aqui da ignição. Minha sorte estava preso na corda aqui e não ficou para trás no assalto aí. Então, hoje estou com essa moto que é a Tenerife. Vou comprar aqui de Ventes aqui. Aliás, está explicado também. Essa moto eu coloquei a venda não é porque a moto não está me atendendo. Estou feliz com a moto. Mas, devido a outros planos, no momento, eu coloquei a moto a venda. Se vender, eu queria realizar outros planos com o dinheiro. se não vender, eu queria permanecer com ela. Então, a moto que está me atendendo tanto para o dia a dia tanto para a viagem. Igual outra coisa para as pessoas. Ah, só penso em ter moto grandes. Quando eu peguei a Tenerife, pô, moto pequena, não sei o que, tal. Beleza. Não viva pelos outros. Viva por você. Somente você conhece você. Só você conhece a sua realidade. Ah, tinha uma moto. uma Suzuki Vestron de R$60,50. Por que eu vendia a Suzuki Vestron? Eu estava com uma moto de R$27,000 na garagem. E estava usando essa moto só para ir para a academia. Para a academia e às vezes trabalhar. Como eu estava com a Vestron e trabalhava em Guaçuí, montando na minha casa com o meu serviço, ia dar uns 5km no máximo. De moto é 2, 3 minutos, 5 minutos. Então, eu estava com uma moto grande. praticamente usando para o dia a dia. Não estava usufruindo naquela moto. E essas motos grandes é boa para quê? Para uma viagem. Você tem uma segurança maior para a passagem. Depende de como você for. Tem estradas que tem muita reta. Então, você consegue manter a velocidade de cruzeiro um pouco maior. Então, essas motos em viagens vai te atender melhor e com uma moto menor. Não que você não vá. Tem pessoas rodando mundo de Honda Bis de 150 250 você vai em qualquer lugar. Com uma moto mais potente igual a vez com que a moto gotinha te proporciona um pouco mais de conforto e principalmente segurança na viagem. Mas toda a tenereca. Então, como eu não estava usando a moto para o que ela foi destinada digamos assim, então eu fiz o que? Coloquei a moto a venda e adquiri uma moto com compensamento que me atenda tanto para o dia a dia no mercado trabalhar na academia mas se por causa eu quiser fazer uma viagem ela vai me atender também com o mínimo de segurança. Então, para o teu eu queria o teu 250 é uma moto boa para o dia a dia boa para a viagem e principalmente econômica quando a gasolina está para trás está batendo quase 8 reais a pnelezinha aqui faz uns 30 por litro 28 30 chegou a fazer comigo 33 uma vez tronco não era beberona deu o tamanho da moto fazia uma média de 21 na estrada andando aí 90 60 10 se enrolar sobra um pouquinho fazer 18 digamos aí e dentro da rua ele fazia uns 15 16 então assim praticamente a metade quase a metade da temelho então assim você tem alguma coisa só para dizer que tem poder mostrar para os outros às vezes não compensa ah não vou ter essa moto aqui só para digamos aí desfilar para os outros então não faça isso então viva sua vida preocupe-se com você porque os outros não pagam sua conta os outros não vivem sua vida só você vivem sua vida então faça sempre por você se priorize se coloque em primeiro lugar antes de querer agradar os outros agrade você isso é importante e novamente a gente está sempre em busca da felicidade mas não deixe que isso torne um empecilho na sua vida viva seja feliz se preocupe com o futuro mas também viva o presente isso você não deve abrir mão se preocupado no futuro mas porém tudo dentro do presente e seja feliz com o que o seu dinheiro possa lhe proporcionar então nunca adquire algo mas fica às vezes pensando naquilo que X tem que Doutran tem e não tente viver a vida dos outros igual quando eu não tinha moto para descrever eu não passei para a custa que é o estilo de moto que eu gosto na minha cidade ninguém tinha a custa as pessoas tudo não foram contas tipo você adora pegar a custa ninguém tem a custa a velocidade vai ficar menos fazendo não interessa é o que eu queria é o que eu gostava peguei fui muito feliz e pretendo futuramente voltar para as custas se eu tiver oportunidade não hoje mas futuramente se eu tiver oportunidade pretendo voltar por quê? vou fazer por mim não pelos outros se eu fosse pelos outros eu estaria de quatro cilindros até hoje então viva a sua vida viva por você seja feliz com o que você tem não abre mão disso se você tem condição de ter X seja feliz com X ter Y seja feliz com Y mas nunca tenha X querendo ser feliz com Y então vive no presente seja feliz no presente mas porém se preocupe também com o futuro valeu abraços vamos juntos tchau tchau tchau